O PCdoB é um partido que tem história, que tem programa, que tem um projeto pro Brasil e está presente na vida do povo brasileiro. A educação é o principal vetor de desenvolvimento de uma nação. Por isso, nós defendemos a universidade pública. Venha conosco compor essa luta. Feliz seu PCdoB! Legenda Adriana Zanotto